Esse é um cápsulo e nós vamos falar agora do fim da boa-fé na aquisição de ouro. Vamos entender o que é isso daí e o absurdo que é essa decisão do STF, porque é mais uma vez o STF legislando. Eles pegaram uma lei que foi aprovada pelo Congresso, que foi ditada, sancionada nas casas do Congresso, e falaram, ah, não, mas essa lei não vale porque a gente acha que ela é inefetiva. Não, mas peraí, a lei foi votada pelo Congresso? O STF, a função dele seria apenas avaliar se aquela lei estava de acordo com a Constituição. E ela estava, não tem nada na Constituição que impeça isso. Repara como é que mais uma vez o STF está legislando. Ele está dizendo que estão tirando a lei porque não é muito ruim, e tem que ter isso, tem que ter aquilo, não sei o que lá, pelo princípio, essa visão da Constituição por princípios, sem ser o que está no texto dela mesmo, permite que o juiz faça basicamente qualquer coisa. Acabou, não tem mais Constituição no Brasil, o que tem são aqueles caras lá que decidem tudo, no final das contas, o que eles vão fazer, né? E caras não eleitos, você sabe. Essa notícia foi sugerida por a narco-estadista de Extremo Centro, Filó Ancapivara e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o STF suspendeu por unanimidade a presunção da boa-fé no mercado de ouro. O que é isso? Essa lei aqui, lei 12.844 de 2013, estipulava uma série de coisas sobre comércio e um monte de coisa. É uma lei que é um retalho de coisas aqui, né? E quando chegava lá no final dessa lei, nos artigos 38 aqui, na verdade 37 até 40, se não me engano, ela institui algumas coisas sobre o comércio de ouro. Então fica aqui, ó. Artigo 37. Fica permitida a compra, venda e transporte de ouro produzido em áreas de garimpo autorizadas pelo Poder Público Federal nos termos da lei. O transporte de ouro faz sei lá o que, sei lá o que, sei lá o que, enfim, tem um monte de coisa sobre isso aqui. Mas o ponto central é o seguinte, como é que é a prova de regularidade da primeira aquisição de ouro? Porque para pra pensar, o ouro você acha numa mina. Então você achou um ouro, como é que você prova que você não roubou aquilo, ou que você não, enfim, não fez uma coisa errada, que aquilo ali veio de uma mina legal, você pegou aquele ouro ali, então você tem direito àquele ouro mesmo. Como que você prova? Você não tem como exigir isso da mina, né? Você tirou aquilo da terra, não tem burocrata ali na terra, pelo menos não ainda. Aí o que que acontece? O que ele fala aqui é que você tem que ter a nota fiscal emitida por quem te vendeu o ouro, tem que ter não sei o que lá, tem que ser não sei o que lá, e aí ele fala assim, ó, é responsabilidade do vendedor a veracidade das informações por ele prestadas no ato de compra e venda do ouro. Presume-se a legalidade do ouro adquirido e a boa fé da pessoa jurídica adquirinte quando as informações prestadas nesse artigo, prestadas pelo vendedor, estiverem indevidamente arquivadas na sede da instituição legalmente autorizada a comprar ouro. Então isso daqui é o princípio da boa fé. Diz o seguinte, então o garimpeiro chegou num lugar que compra ouro, né? Se o cara que tá comprando o ouro guardar as notas fiscais, tudo direitinho, coisa e tal, aquele garimpeiro ali, ele é responsável pela veracidade do que ele disser. Então a empresa que tá comprando o ouro não tem que se responsabilizar por a veracidade dessas informações, né? E como o garimpeiro tipicamente é uma pessoa menor, é um cara que some no mundo aí, o que acontece pra essas empresas fica tranquilo elas operarem com essa boa fé, porque elas são garantidas, elas não podem ser processadas por um eventual ouro extraído ilegalmente, ou coisa que o valha, né? Isso aqui, por que foi decidido isso pelo congresso? Porque justamente a ideia é estimular a exploração dessas riquezas, né? A gente quer que o Brasil explore as riquezas aqui, é importante pra sociedade ter riquezas exploradas, ter esses materiais tirados. Então isso aqui é uma forma de você dar segurança jurídica pras empresas. E aí o STF acabou com isso, falou que não existe essa boa fé a mais, que a empresa ela é responsável caso o ouro tenha uma procedência ilegal, coisa e tal. Agora a questão toda é, como que se comprova a procedência legal do ouro nesse caso? Repara como é que você cria um monstro jurídico nisso daí, cria uma dificuldade enorme. Quem é que vai poder comprar ouro agora de outra pessoa? Grandes empresas comprando ouro de pessoas, por quê? Porque no final das contas você não tem como comprovar. O cara tirou da terra ali, como é que você vai comprovar esse tipo de situação? Então você cria um buraco jurídico enorme nisso daí, que certamente vai dificultar o trabalho de quem mexe com ouro. O STF foi unânime nisso daí, sendo que a justificativa que eles falaram, olha só, o diploma legislativo em questão inviabilizou o monitoramento privado ao desresponsabilizar o comprador, o que incentivou o mercado ilegal, levando ao crescimento da degradação ambiental, aumento da violência nos municípios em que o garimpo é ilegal. Aonde que está isso na Constituição? Isso não está na Constituição em lugar nenhum. Esses caras deveriam avaliar. Isso aqui você pode dizer, a gente pode até ter razão. Pode até ser que o que eles estão dizendo aqui faça sentido realmente. Aquela lei era ruim, não deveria ser isso. Mas cara, foi uma lei, foi votada no Congresso. Deveria haver uma segregação de poderes. Quem faz lei é o deputado eleito pelo povo. Porque no final das contas tem que ter essa discussão. Essa medida não é só ruim, ela é boa também, por outro lado. Ela ajuda as empresas a trabalharem nesse mercado do ouro, facilita as pessoas a comprarem e vender ouro. Então, ou seja, é boa por um lado e ruim por outro. Como basicamente todas as medidas são no final das contas. Todas as leis são no final das contas. Então, o que o STF deveria fazer é checar se isso aí está de acordo com a Constituição ou não. Isso aqui é Constituição? Não. Ele está dizendo aqui que não, que é ruim a lei, que não sei o que é lá, que não pode, coisa e tal, então não quero. Vou mudar a lei. Eles estão legislando. Para que o Congresso agora? Para que fazer lei se na verdade vai ser o STF que vai decidir o que vale e o que não vale com base nos princípios socialistas da cabeça daquele pessoal maluco lá? É realmente um absurdo completo isso daí. Eu não vou nem entrar no mérito se a lei é boa, se a lei é ruim. Isso aí não interessa. O ponto aqui é mais um absurdo do STF estar legislando em um tema. Deveriam dar um jeito de acabar com isso, porque isso rapidamente vai degringolar totalmente a democracia brasileira. Para que eu vou votar em deputado no final das contas, o que o deputado faz, não importa em nada, é só o STF que manda, que coisa é essa? Em que ponto que a gente está aqui nessa, entre aspas, democracia? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.